o pessoal cuidado com martelo quem do martelo sem o devido contexto tá sendo devido contexto se você olhar aqui ó livro vendido né você tem um livro do cheio vendido é você tá na região de consolidação a mais apresentou martelo aqui pode ver que ele vai subir né não nem sempre a preste atenção no contexto o time como é que tá vendido time está vendido tá então esse martelo pode ser um martelo falso né então vamos observar atentamente porque ele às vezes ele pode vir stopar aqui ó né para continuar subindo ou se realmente um martelo falso para pegar todo mundo que comprou no martelo aqui então fica bastante atento com esses tipos é esses tipos de martelo padrão de quendo fora do contexto tá observe bem vamos observar aqui em tempo real nós estamos no mercado em tempo real pessoal é que ó 9 opa 9 30 e 9 56 né olha para você ver estou claro quem tava comprado aqui foi estampado porque é o martelo que apresentou a região de suporte beleza ok vai ser em contexto maior então foi estampado quem está utilizando stop técnico é um stop caro né um stop caro que pode ser estampado a qualquer momento devido o mercado está com um fator de venda muito grande né olha lá já indo buscando stop de para quem comprou e seguindo martelo e aí e aí